E aí galera, vou ensinar para vocês aqui a remover um novo erro que está dando aí para algumas pessoas recentemente né, na data desse vídeo Que é esse erro aqui ó, quando eu vou iniciar um jogo aí, por exemplo, o GTA San Andreas aqui meu, ele me aparece este erro aqui ó GTA Underline SA.exe, ponto de entrada não encontrado E não foi possível localizar o ponto de entrada do procedimento, Direct3DK819X na biblioteca de vínculo dinâmico D3D9.dll Você clica no OK ó, vai abrindo outra janela Abre 12 janelinhas dessas aqui ó, tá vendo? Vai abrindo, vai abrindo Abrindo não, é, vai abrindo 12 janelas 12 ou 13 Depois que você fecha todas, dá OK em todas Aí que inicia o seu jogo Aí o jogo inicia normalmente Funciona direitinho O que enche o saco mesmo É Este nomezinho aí que aparece Né E isso não é só com GTA San Andreas, outros jogos também estão fazendo isso, esse erro Esse erro aí Né, aí aperta 12 vezes E o jogo Abre Quando fechar a última aí Isso é muito chato Se eu remover aqui o arquivo D3 do GTA San Andreas que eu tenho aqui ó Que é o arquivo de NBSeries ó, D3D9 Os arquivos de NBSeries ó, se eu iniciar agora ó, ele vai direto Mas com NBSeries desativado, né? Ele, inicia de boa Com NBSeries desativado Mas o que eu uso é com NBSeries, aí quando eu inicio Aparece Aparece Esse ícone aí Tudo isso começou Quando eu instalei a nova versão do Da atualização aqui do Da placa de vídeo Da NVIDIA aqui O Drive 344.11 Né, eu instalei ontem Na data desse vídeo aqui Foi ontem Aí começou essa palhaçada aqui Aí eu vi aqui Pesquisei Procurei Procurei Faltou só eu formatar o PC Mas eu não formatei Que não era possível Uma merda começar do nada Então Eu descobri o que era o causador Eu até abri aqui ó O O Experience aqui ó Né Porque esse é GFox Experience aqui ó Eu tenho o GTA San desinstalado aqui Mas não tá no local certo Ele não acha nenhum jogo Agora se eu vir aqui nos jogos E selecionar a pasta onde está Instalado o GTA San Andreas Aqui ó Está instalado aqui ó Aqui mesmo GTA San Andreas Que é em outro HD ó Está instalado Seleciono Verificar Aí ele acha Mas isso aqui é outro GTA que já está instalado Aqui mesmo O GTA original Agora ele achou Se eu iniciar por aqui ó Ele vai de boa O jogo inicia de boa O GTA normal Que eu tenho aqui Não aparece erro E com o NB Series ainda O jogo ó Ele não travou ó Ele iniciou de boa Com o NB Series Eu vou até desativar ó Desativado e ativado Então eu deduzi só pode ser esse NVIDIA GFOX EXPERIENCE Que está dando esse problema Resumindo Resumindo Era ele Então o que vocês vão fazer Vocês vão instalar os novos drives Que eu recomendo que instalem mesmo Para melhorar a performance da sua placa de vídeo Vocês pesquisem lá no site Tem aqui o site Vou deixar tudo na descrição Os drives aqui Vocês podem vir Se você souber qual é a sua placa de vídeo Vocês seleciona aí A marca, a modelo, a série Se você tem uma GeForce Uma GTX 640 50, 60, 70 Você vem aqui em série 600 Se tem uma GTX 570 Por exemplo Você bota aqui na série 500 Se tem uma Uma GT9800 8800 Você vem aqui na série 8 Ou série 9000 Ou série 7000 5000 E aí você escolhe Se você não sabe qual é o modelo da sua placa de vídeo Vocês vêm aqui na outra opção Auto Detect Auto Detecção do seu GPU Da sua placa de vídeo Clica nele Provavelmente vai pedir para você Instalar um programinha Java Vocês instala Após instalar Vocês carregam a página Aí vocês Clica em detectar de novo Pode ser que apareça aqui em cima Do canto da tela aqui Um arquivozinho bloqueado Vocês clicam nele para desbloquear Porque é o sistema Java Pedindo permissão Já encontrou aqui o meu GeForce GTX 590 Sly Que é a minha placa de vídeo E o novo drive Para ele Aí vocês façam download De boa Né E instale Na hora de vocês instalarem Né Vocês vão ter que remover Esse GeForce Experience Aqui Até tive que fazer um download Separado aqui no meu caso Mas na hora que vocês forem instalar Vocês abrem aqui Executar Ok Isso é para quem nunca Nunca Instalou o drive novo Aí Foi instalar Para quem já tem os drives instalados Aí Eu já explico Já Então deixa ele Extrair os arquivos Aqui de instalação Deixa eu só demonstrar Quem for instalar Esse novo drive aqui Que eu recomendo Que instale Isso vai ajudar muito Aí Na performance Da sua placa de vídeo Seja ela qual for Os modelos EVGA GTX GT NVIDIA GeForce Todas aí Concordar E continuar Aí vocês Vem aqui Nessa opção Aqui Personalizada Avançada Clica Selecionar Verde Aqui Avançar Vocês Vem aqui Nesses quadradinhos Aqui Desce Desmarquem A opção NVIDIA GeForce Experience 2.1.2 É esse aqui O causador do erro Desmarquem A caixa E Também tem a opção Instalação limpa Não precisa Colocar instalação limpa Não precisa Isso daqui É Se vocês colocarem Instalação limpa Deixa eu demonstrar Ele vai Apagar As suas configurações Aqui Essas configurações Aqui Ele vai colocar Tudo original de fábrica Na instalação limpa Eu já até Expliquei Aqui umas manhas Para vocês Dar uma performance Maior Em um vídeo Que eu vou deixar Na descrição Aumentar o desempenho Do seu PC Então está aqui Desmarque Aí avança E instala Tudo de boa Beleza Isso para quem Nunca instalou Vai instalar Pela primeira vez Formatou o PC Como meu amigo Acabou de me informar Que ele formatou o PC Instalou isso aqui E deu esse erro Então Quando vocês forem instalar Vocês apenas Removam Esse quadradinho Avançar Avançar E já era Vai ficar perfeito Beleza Agora Quem já tem instalado Vocês vão aqui No painel de controle Desinstalar Programa E procurem Lá O GFox Experience Olha ele aqui NVIDIA GFox Experience 2 1 2 Está aqui Aí Vocês Cliquem Para desinstalar Na minha procura Aqui Quando eu estava Procurando O causador Do erro Desse arquivo Aqui Quando eu descobri Aqui Vai pedir Para você desinstalar Vocês desinstalam Vai abrir Essa tela E vocês desinstalam Mas eu não vou Desinstalar Aqui agora não Porque senão Vai me travar O Cantaza Que eu estou gravando No vídeo Porque ele Mexe Nos bagulho Ele controla Esse XP Ele controla O sistema De gráficos 3D Aí do Da placa de vídeo Então eu não vou Nem desinstalar Agora Eu já vou Demonstrar Para vocês Quando eu estava Procurando O causador Eu já tinha Feito muita coisa Aqui no PC Instalado DirectX 9 10 11 Muita coisa Aqui procurando O causador Quando eu Fui desinstalar Isso aqui Pela primeira vez Eu clicava Aqui duas vezes Ele não abria Essa tela Ele estava Travado Se isso acontecer Com vocês De você Querer Desinstalar E travar Vocês vão Ter que fazer O seguinte Não quiser Abrir Essa tela De desinstalação Vocês vão Ter que fazer O seguinte Vai ter que ir Lá no site Da GeForce Vou deixar Na descrição Do vídeo GeForce.com Drives Clica aqui GeForce Experience Download Está aqui Download Aqui do causador Do erro Vocês façam Download Que foi o que eu fiz Está até aqui Ele aqui Eu fiz o download E reinstalei Por cima Após Reinstalar Aí sim Eu consegui Clicar nele E abrir a tela Para desinstalar Isso é para quem tiver Tendo erros Se isso daqui Acontecer Não adianta Nem você Apertar Control Alt Delete Para abrir O gerenciador De tarefas Lá E cancelar Aqui Que ele não vai Cancelar nada Dos processos Aqui Nem adianta Cancelar processo Tem que desinstalar Mesmo Então Vou demonstrar Aqui Vou só pausar O vídeo Aqui E vou demonstrar Como vai funcionar Pera aí Pronto Já desinstalei Só pausei O gravador O Camtasia Para não dar erro Mesmo E está aqui NVIDIA GeForce Experience Desinstalação Concluída E foi removido Vou fechar Sumiu Pronto O resto Você deixa tudo Atualizado Bonitinho Que isso aqui Vai ajudar muito Eu recomendo Tá Agora sim Ele até sumiu Aqui na hora Para vocês verem Que eu acabei De Desinstalar ele Agora Eu posso Ir direto Aqui no ícone Do GTA Ele já vai Abrir direto Sumiu Com o NB Series Ativado E tudo mais Pronto Resolvido O problema Agora vocês Já sabem Que é o GeForce Experience Que está dando Os pepinos E é isso aí Galera Beleza Mais um erro Solucionado Não instale Não instale Esse GeForce Experience E tudo vai Ficar de boa Quem sabe Na próxima Desinstalação E realmente Esse negócio Aqui eu não Vejo nenhuma Utilidade Para ele Para mim Ele não tem Nenhuma utilidade Diz que ele Tem a função De melhorar Qualidade gráfica Mas para mim Não funciona Não Eu vou melhorar Qualidade gráfica É diretamente Aqui Coisa que ele Não faz Diretamente Aqui Nas configurações 3D Que eu vou deixar O vídeo Na descrição Do vídeo Que eu tinha Acabado de falar De como Aumentar o desempenho Dos seus jogos E é isso aí Galera Beleza Tá tudo ok Aqui Tudo ok Beleza Então galera Então Fui